O ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, tem um grande abacaxi para descascar até as eleições. É o tal orçamento secreto. A iniciativa irrigou os redutos eleitorais de aliados do Palácio do Planalto com verbas oriundas das emendas de relator do Orçamento Geral da União, principalmente na compra de máquinas pesadas. Ontem, em audiência na Câmara dos Deputados, Rogério Marinho foi cobrado a abrir a caixa preta do orçamento secreto. Claro, ele ignorou o pedido solenemente. O dinheiro carimbado pelo Planalto serviu para comprar trator em vários estados com valores acima do mercado. Foram mais de 100 máquinas para o Rio Grande do Norte, segundo revelou o Estadão. O primeiro jornal nacional a levantar a denúncia. Apesar de o governo ter baixado um decreto repassando a responsabilidade da escolha de emendas do relator ao Congresso Nacional, o caso vai render muita dor de cabeça aos governistas. No caso de Rogério Marinho, o orçamento secreto pode comprometer seus planos eleitorais no Rio Grande do Norte. Sabe-se que o ministro é nome lembrado para um cargo majoritário aqui no Estado, governador ou senador. O tratoraço abre um caminho de incertezas nesta obra política. Partidos de oposição, PSB, PSOL e Cidadania vão entrar com a ação do Supremo Tribunal Federal para barrar a execução do tal orçamento secreto. Agora durma com uma zoada dessa?